Amigo, amigo, tudo bem? Você pode comprar pra me ajudar, por favor? Não, não, não. Por favor, me ajuda. Moça, me ajuda, por favor. Eu tô vendendo esse leite aqui, eu preciso de levar dinheiro pra casa. Por que você tá vendendo isso, moço? Então, é porque eu perdi meu filho tem um tempo e ficaram algumas coisas e eu precisava de vender isso aqui com muita urgência. Tô desempregado, me ajuda, por favor. Quanto que tá a lata, moço? Ah, qualquer dinheiro que você tiver vai me ajudar, qualquer coisa. Eu preciso com muita urgência, moço. Tá bom, moço. É... Por favor. Ó, desculpa, não poder ajudar com mais, só. Nossa, moça, muito obrigado. Ó, pode levar pra você. Não, pode ficar. Por favor. Talvez você consiga vender pra outra pessoa. Não, pode levar. Nossa. É só uma ajuda, não é nem... Nossa, muito obrigado mesmo. Não é nem nada. Isso aqui pra mim já vai dar pra comprar alguma coisa. Tô desempregado, tô passando uma situação muito difícil e ainda lidar com a dor da perca do meu filho. Eu sei bem como é que é isso. Fica tranquilo, vai... as coisas vão melhorar. Nossa, mas... E eu espero que você consiga vender, que você consiga um emprego. Você parece ser um moço honesto. Poxa, mas o que aconteceu? Ah, eu... também perdi um filho, né? E eu não tive ajuda de ninguém. Sério? Sério, eu... Entrei em trabalho de parto, fui pro hospital. Aí o Nenê veio a óbito e... Poxa. A única pessoa que eu tinha era meu marido e ele me abandonou. Então... Nossa. Agora eu tô tendo que reerguer a minha vida desse jeito. Nossa. Porque o hospital me fez muito mal. Mas eu sei que você tem alguém que vai te ajudar, eu sei que... Me desculpa, viu? Imagina. Eu queria te fazer lembrar dessa situação. Não imaginava que você tinha passado por isso e... Eu te agradeço de todo... De todo o coração mesmo. Imagina. A gente precisa se ajudar, precisa ter fé. E a gente... Quando a gente não quer ninguém, né? A gente tem que ajudar um outro. Verdade. E você mesmo passando por essa situação complicada, você ainda se sensibilizou pela minha causa e se colocou no meu lugar. Sim. A última coisa que eu quero é ver alguém sofrendo igual eu sofri, abandonada sozinha e tendo que se reerguer do nada. Entendi. Precisando fazer manutenção nas muletas, que não é barato. Então eu trabalho numa pet shop, mas o que eu puder ajudar... Entendi. Eu ajudo. Nossa. Te agradeço de coração mesmo. Eu não perguntei seu nome. Como é que você chama? Rosa. Rosa. Prazer. Eu sou o Leonardo Rosa. Desculpa, viu? Imagina o Leonardo. Mas será que é possível saber um pouco mais da sua história? Claro. Eu morava com a minha família em outro estado. Certo. E eu conheci o pai do meu filho, engravidei. E nós viemos pra São Paulo. Entendi. Então o bebê já tava pra nascer uns nove meses já e... Eu passei mal, fui internada. Nossa, nossa. E o nenê nasceu todo machucado, cheio de queimadura, por causa da pressão alta. Nossa, nossa. Me desculpa, né? Ela ia fazer sete anos agora. E aí ele me abandonou pra morrer no hospital, mas graças a Deus eu consegui me recuperar. Hoje eu consegui andar de muleta, mas eu já fiquei entrevada na cama, já. Dei de cadeira de rodas. Nossa, então... Você tá nessa situação por causa da gravidez? Você ficou... Sim, fiquei internada há muito tempo e não consegui me mexer. Tive várias feridas no corpo, problema nas costas, na coluna. Nossa, nossa. Me desculpa, viu, moça? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas... Hoje, como é que é lidar assim com isso tudo, com essa realidade hoje que você tá vivendo, com questão disso? Eu sou uma guerreira e eu acho que Deus me ajuda muito, eu acredito muito em Deus. Sim. E você tem que se agarrar a Ele, tem que ter fé em Deus, que Ele ajuda todo mundo. Por isso que eu ajudo de volta, porque eu sei. Nossa, nossa. Eu sei que Ele tá olhando por mim, tá cuidando de mim. E a minha filhinha também tá cuidando de mim de alguma forma. Nossa, é uma coisa muito sensível, olha. É uma coisa que eu não sei nem como te dizer, não sei nem como te dar uma palavra agora também, porque a situação que a gente passa é semelhante e... Esse mundo tá perdido, mas se a gente se ajudar, se a gente ter fé em Deus, as coisas vão melhorar. Se o seu esposo foi embora e você tem que lidar com isso hoje, com o abandono, lidar com essa questão. Sim, mas eu sei que eu vou conseguir o trabalho, eu vou conseguir a manutenção das minhas simuletas, eu vou conseguir juntar dinheiro pra voltar pra casa, pra voltar pro seio da minha família. Entendi. Vou começar de novo. E assim, emocionalmente, hoje, como é que você consegue lidar com isso assim? Eu procuro me apoiar nos animaizinhos que eu cuido lá na pet shop, procuro pensar, buscar o sorriso da minha filha no olhar e no sorriso das crianças por aí. E você não pode perder a fé, não pode desistir. Nossa, muito obrigado. Imagina. Essas palavras que você tá me trazendo mesmo, com tudo que você tá passando, vai me ajudar a passar por esse momento difícil. Vai sim, vai sim, fica tranquilo. E muitas pessoas caem numa depressão, caem em crises, em traumas que são gerados por meio de algo muito sensível e não conseguem mais se levantar. E eu tô olhando pra você e vendo tudo que você passou, né, decidiu recomeçar a vida do zero, decidiu passar por cima de todas as barreiras, né. Foi Deus, meu filho, foi Deus. Eu tive depressão, fiquei sozinha, pensei várias besteiras, pensei em tirar a própria vida, mas você não pode desistir. Entendi. Que você tenha alguém por você. Entendi. E o seu bebezinho ia querer isso. É, você teve depressão então? Tive, tive. Nossa. Me desculpa de verdade, mas uma vez eu te peço o que é um algo muito sensível, muito sensível mesmo. Eu, isso tem oito meses que isso aconteceu comigo também. E eu tive o começo também, fiquei três meses. Depois que o corrido eu fiquei dentro de casa, trancado, não queria ver ninguém, não queria me alimentar. E aí eu comecei a ver a vida agora de uma forma diferente, assim, através da sua ajuda que você me deu. Mesmo pessoas que têm passado situações às vezes piores do que a gente ainda decide ser empática e se colocar no lugar do próximo. Sim, a gente precisa se ajudar, não esqueça disso. Nossa. Por pior que estejam as coisas, Deus tá sempre com a gente. É verdade. A gente precisa se olhar mais e se cuidar mais. É verdade. Eu não tô fazendo nada, são só algumas ruedas, eu espero que você consiga ajudar de verdade. Com certeza, vai me ajudar. Mas eu queria revelar um algo pra você. Rosa, seu nome, né. Isso. Rosa, eu queria te falar a verdade. O que foi? O que aconteceu? Eu queria revelar pra você que eu não perdi um filho como você perdeu. O que é isso? Como assim? Alguma brincadeira, é isso? Eu não tô passando por nenhuma condição complicada na minha vida, de desemprego, nem nada disso. Então por que tudo isso? O que é que aconteceu? Eu queria revelar pra você que isso é um experimento social. Experimento social? Isso. Como assim? A gente procura pessoas de um bom coração, pessoas humildes, pessoas que, mesmo tendo pouco, ainda decidem ajudar as pessoas que estão passando por situações complicadas da vida. E calhou de eu me encontrar com você, Rosa. E a gente, através desse experimento social, a gente ajuda pessoas necessitadas. Pessoas de bom coração como você. Não tô entendendo. E eu queria dizer pra você que está tudo bem. Está tudo bem. E eu queria te dar um presente. Presente? Será que eu consigo presentear você? Claro. O que é? O que é que precisa? Acho que esse presente vai te ajudar bastante a você se reerguer. Se conseguir fazer algumas coisas pra você. Eu queria entregar isso aqui pra você. O que é que tem aqui? Você quer que eu te ajude? Deixa eu segurar a sua mulher pra eu te ajudar. Se você quiser ficar em pé sozinha. Consigo. Vamos lá. Se você pudesse apoiar ali, tem um presente pra você aí dentro. Isso aqui é dinheiro. É pra você, moça. O valor que tem aí dentro, a quantidade que tem aí, vai te ajudar. Mas, moça, eu não posso aceitar isso não. É muito dinheiro. Não, é pra você. Inclusive, através desse ato de bondade que você me deu, você fez comigo. Geralmente, a gente costuma dizer que bondade gera bondade. E tudo que tem aí em quantia e dinheiro é pra você. Meu Deus. Parabéns. Eu vou conseguir voltar pra casa. Parabéns. Obrigada, moça. Você pela sua história de superação, pela sua história de vida. Você vai conseguir recomeçar a vida da melhor forma. Você que a dor da perca de um filho, nada e nem ninguém consegue tirar do nosso coração. Mas eu peço que Deus possa trazer refrigério pro seu coração e te fazer suportar esse momento difícil. Eu quero te parabenizar pelo seu coração enorme que você tem, Rosa. Você que tem aqui não vai devolver o seu filho de volta. Meu Deus. Não vai devolver aquilo que você perdeu, o seu bem mais precioso. Mas vai te ajudar você a dar um passo, recomeçar. Eu te abençoo. Fazer um tratamento que você precisa. Alguma coisa que estiver dentro da sua necessidade. Eu queria te parabenizar, certamente. O mundo precisa de mais pessoas como vocês. Que você possa compreender que bondade gera bondade. Muito obrigada. Eu queria que você nunca deixe de ser essa pessoa que você é. Uma pessoa bondosa, uma pessoa empática, se compadeceu com a minha causa. E nossas histórias que eu trouxe aqui, uma história que não era minha, mas é a sua que tinha que prevalecer sobre essa conversa. Muito obrigada, meu filho.